Olá, tudo bem? Seja bem-vindo para a nossa aula de arte. Eu sou o professor Antônio e estarei guiando vocês por essa aventura que é a educação e, principalmente, nosso tema principal de hoje, que é o pontilismo. Muitas vezes você pergunta na sua cabeça o que é arte, né, professor? E a arte, além de ser uma forma de expressão, ela é também uma técnica. Uma técnica de como fazer as coisas ou como criar a arte. E o pontilismo nada mais é do que uma técnica. E nós vamos aprender, nós vamos fazer, né, você aí e eu aqui, iremos juntos construir uma arte através dessa técnica que é o pontilismo. Então, para poder participar da nossa aula, para você poder estar desenvolvendo as atividades, é importante que você esteja com o seu material em mãos, com o seu caderno, com o material que você pegou lá na plataforma ou pegou na sua escola, seu lápis, lápis de cor, canetinha, enfim. Agora é a hora da aula de arte. Então, vamos lá. O que é que é o pontilismo? O pontilismo que vem do francês, que foi uma técnica de pintura criada na França no meados do ano de 1880. Nela, a decomposição tonal, ou seja, a decomposição das cores, dos tons das cores, ela é obtida a partir das pinceladas diminutas. O que é diminuta? Pequenininha, pequenas pinceladas, que se transformaram em pontos. Esse movimento também ficou conhecido como pontilismo, ou cromoluminarismo, ou neoimpressionismo, que são pinturas de pontos ou de visionismo. O pontilismo, ele está centrado em quê? No modo de como você produz a cor com o pincel. No modelo pictórico de natureza matemática, no qual as cores são justapostas. O que é justaposta? É mesclada. Você pode usar vários tons de cor, um em cima do outro, para poder compor todo o cenário. Observe esse exemplo. Olha essa pintura. Se você parar para observar e observar, bem aí na sua TV, você vai ver que tem uma pequena diferença, como se tivesse uma textura em cima da tela nesse desenho. Nós podemos dizer que ela foi, podemos dizer não, ela foi feita com pinceladas pequenininhas, com pontos, ponto sobre ponto, ponto sobre ponto, até se formar essa tela com todas essas cores, com todo esse colorido, com toda essa paisagem. Por exemplo, a sua TV, a imagem que você está vendo agora, na sua TV, ou na tela do seu computador, ou na tela de seu celular, ela também é formada de vários pontos, chamados pixels, que juntos, em todas as cores, formam a imagem que você está vendo agora. Olha essa para poder ficar mais clara. Olha como esse desenho foi colorido, ponto a ponto. Aqui, nesse caso, você enxerga os pontos de uma maneira melhor, ou seja, mais definida, os pontos por causa das partes em branco, aonde os pontos não chegaram. Então, você vê, por exemplo, o bico dessa arara, você vê uma parte que ela é mais escura, um tom de azul mais escuro, depois vai clareando, de acordo com que os pontos vão se abrindo. Ou, quando eles vão fechando, ficando bem pertinho, um pertinho do outro, ele vai ficando em um tom mais escuro. Olha esse também, olha que legal. Também feito com o pontilismo. São as pinturas, é colorido, dando cor, dando tom com os pontos. Observemos essa outra imagem. Esse desenho logo embaixo. E se você observar, todos os desenhos anteriores, eles são coloridos com pontos e com nenhuma linha ou risco. Por isso, o nome dessa técnica é pontilismo. Então, o pontilismo nada mais é do que uma forma de dar cor, de colorir. Seja ele com lápis de cor, seja com pincel, com giz de cera, você usando tinta, você não usa para colorir ou para dar cor, você não usa nem o traço, nem a linha, nem uma pincelada mais longa, você usa o ponto. Segundo alguns especialistas, dizem o quê? O ponto é simplesmente o toque, é o momento. A linha, o que é que é a linha? É um ponto em movimento. Nesse caso nosso, nós vamos hoje aprender e vamos fazer, o nosso exercício de hoje é aprender a usar a técnica do pontilismo. Nós vamos colorir, nós vamos dar cor a um desenho, como está aí na sua atividade que você recebeu em casa, ou você baixou na plataforma Smédia, ou você foi na escola e buscou. Mas hoje nós vamos aprender a usar essa técnica. Então, vamos praticar? Então, agora nós vamos passar o seu material em mãos. Pode buscar, estou esperando. Pegar a sua folha de atividades, seu lápis, sua borracha, que é importante você ter o lápis, borracha, e hoje nós vamos usar a canetinha para dar cor. Está certo? Então, vamos logo, vamos praticar? Então, já buscou o seu material? Você vai estar na sua mão com o material que foi repassado. Lá você vai ter duas atividades específicas que nós vamos praticar. A primeira, falando para você fazer o pontilismo, já vem com um desenho pronto, já arriscado, só esperando você para colorir. Então, nesse desenho, você vai praticar o seu pontilismo. O que é o pontilismo? Como eu disse, é o ponto. Você vai pintar com o ponto. Você vai pegar, vamos supor, vamos agora usar, por exemplo, eu tenho aqui o pincel, no meu caso aqui agora, eu vou usar qualquer cor, tem o azul, tem o vermelho, tem o verde. Então, o que é que você vai fazer? O desenho já está arriscado. Então, como você vai colorir, como você vai dar cor para o desenho? Então, você vai pegar o seu pincel, ou o seu lápis de cor, ou o seu giz de cera, o material que você tiver para poder fazer a atividade. Você vai pegar e vai fazer um ponto. Está vendo? Bem pequenininho aqui, é um pontinho vermelho. Esse é o ponto. É assim que você vai colorir todo o seu desenho. Ele já está arriscado aí. Só como que você vai fazer? Um ponto bem ao lado do outro. Olha bem. E quanto mais juntinho, melhor. Para ficar menos espaço em branco. Então, você vai, junto ao desenho que já está pronto, você vai montar os seus pontinhos. Irá colorir o seu desenho da cor que você achar melhor. Você pode usar todas as cores e pode fazer misturas. Como, por exemplo, eu usei aqui, comecei com o vermelho, mas eu posso, entre as cores, pontilhar com o azul, sobrepondo os pontinhos vermelhos. Pode, professor? Pode. A cor que vai sair, a cor que vai aparecer, aqui vai vir azul com vermelho de um tom roxo. Aí você pode ir fazendo a sua pintura, usando os pontos. estou arriscando. Por exemplo, agora fizemos aqui, juntando os pontinhos, ao invés da linha, os pontos, agora que são elas. que são, que é colorir, ou dar cor, ou pontilhar. Você vai pegar esse desenho que já está arriscado, irá preencher todo o espaço, ou os espaços, com pontinhos. Aí você vai ver que já vai dando forma, e já vai se caracterizando uma figura. A figura vai se aparecendo, e por aí você vai ter, são vários pontos, uns mais próximos aos outros. Uma forma mais fácil de você fazer, que aí já parte para a atividade número dois, que aí você vai fazer o seu desenho, e vai pontilhar. Você vai fazer o seu desenho, você vai fazer como se fosse o seu quadro, já tem lá um quadradinho em branco, dentro da folha. Aí primeiro você vai fazer o seu desenho, depois você vai pontilhar. você vai fazendo o seu pontilhado. Por exemplo, a primeira ferramenta para você fazer qualquer desenho, é a ferramenta mais poderosa, é a sua imaginação. É aquilo que vem na sua cabeça, aquilo que você gosta de desenhar, e pode ser qualquer coisa. O desenho é livre. A primeira atividade já vem com o desenho para você entender a atividade, entender o que fazer, agora é com você. Então você vai primeiro imaginar o que você quer. Ah, eu quero desenhar, ah, eu quero desenhar uma pessoa, ah, eu quero desenhar um coração, quero desenhar um unicórnio, quero desenhar, sei lá, uma laranja, uma maçã, uma banana. a seu critério, o seu desenho. Essa é a ferramenta mais poderosa, a sua imaginação. Depois você vai traçar todo o desenho que você vai fazer. Primeira coisa, lápis. Lápis 02, lápis de escrever mesmo. E você vai bem levinho. Por quê? Errou, desmancha. Não vai manchar o seu caderno, não vai manchar a sua folha, nem a sua atividade. Você vai com o lápis bem levinho em cima, você vai, ah, está do jeito que eu quero, está ficando bonito? Ah, está interessante. É aí que você vai. Então primeiro é paciência, seu lápis, bem levinho. Eu aqui vou começar com uma paisagem. Eu comecei, vou fazer uma paisagem com lápis bem leve. Eu vou, tá, uma paisagem, montanhas. Então vou aqui, com lápis bem leve. Às vezes vai ficar até ruim de você ver aí, mas eu vou tentar fazer um pouquinho mais forte para você ver o traçado. Eu vou fazer uma montanha. Aqui, aqui eu vou fazer um lago. Exemplo. Ah, vou fazer aqui uma floresta, umas árvores, então. Ó, eu estou fazendo o desenho, ele está assim, bem levinho, por quê? Depois que eu pontilhar ele todo, eu vou desmanchar o lápis, vou deixar só a canetinha. Então a sugestão que eu dou para você, vem com o lápis, bem leve, para depois você poder ir desmanchando. Aqui eu vou fazendo para vocês, vou estar mostrando, vou pegar aqui, uma canetinha, pegar o marrom, eu vou falar que é a minha terra, que é o meu chão. aí onde eu tracei, eu vou pontilhando. Vou fazer um pontilhado. O interessante dessa atividade, desse exercício, é que o produto final, quando chegar no final, não esteja quase nenhum espaço em branco, que seja, que toda a folha, no caso da sua atividade aí, que tem um quadrado específico, já separando, delimitando a sua área, que dentro desse espaço, esteja todo colorido, todo pontilhado. Aí você vai fazendo, vai pontilhando, dentro daquilo que você delimitou, estou fazendo aqui, mostrando e fazendo rápido, mas demonstrando o espaço onde seria, o chão, o piso, detalhe que seu desenho não fica voando no espaço, não fica solto no ar, ele tem que ter um local de ancoragem, falando, minha árvore não está solta no espaço. Eu estou fazendo aqui, então, estou só delimitando o espaço onde será a minha árvore, o tronco da minha árvore, eu vou fazê-lo de verde, onde não vai ficar nenhum espaço em branco no final. Estou só, agora fica o risco. Ah, minha árvore vai ser um IP amarelo, eu adoro o amarelo, o amarelo, as cores mais fortes, mais vibrantes. Aí você vai, não caia na tentação de riscar, são só pontos. E assim, nesses pontos, você vai fazer em toda, todo o seu desenho. Você vai cobrir toda a extensão que está em branco, com as cores pontilhadas, bem pontilhadas. quanto mais próximas, quanto mais junto as cores, mais bonito vai ficar o seu desenho. Demanda um pouco de tempo, tá certo? Mas aí, para poder, para a gente poder poupar um pouco de tempo, eu trouxe para vocês verem um desenho que eu já fiz, preparei antes em casa, para virar aqui para você ver melhor. a mesma, a paisagem que nós construímos, que foi um desenho, se você passar a mão, se você olhar, olha a textura, olha como que fica interessante essa técnica dentro do seu desenho, dentro do seu colorido. Aí você pode realmente usar a sua imaginação. você pode usar dessa técnica e fazer o seu desenho ficar como se fosse de um grande artista, como se fosse de um Monet, por exemplo, que é um dos grandes expoentes dessa técnica, que no caso dele era uma cópia do impressionismo. Então, para vocês fazerem essa atividade, você vai usar muito, mas muito, a sua imaginação. Você vai usar muito a sua paciência e você vai usar muito daquilo que você tem de melhor, usar as cores, você vai poder agora inventar e incrementar. De qualquer dificuldade que você tenha, procure o papai, a mamãe, entre no nosso chat, converse com o seu professor de arte aí na sua escola, peça orientações, peça dicas e vamos fazer um combinado. Fotografe o seu desenho, mande para o seu professor, mostre para ele como que ficou quem sabe o seu desenho chegue aqui na gente. Está certo? Agora, é com você. Acesse as atividades na plataforma SMEDGV, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui no canto da tela, reveja nossas aulas no YouTube e entre sempre em contato também com o seu professor. Ele está lá te esperando no chat da plataforma. Então, está certo? Bom dia, fique bem, meus artistas, até a próxima aula. Estou aqui te esperando, está certo? Muito obrigado, fique bem. e aí,